Ontem eu consegui, quero agradecer aqui o presidente da Comissão de Justiça, deputado Tião Viana, agradecer aos membros da Comissão de Ação e Justiça, eu consegui aprovar ontem, na comissão, um projeto que cria um monumento natural da Serra da Moeda. Eu não sei, talvez nem todos os deputados conheçam a Serra da Moeda, que é aqui próximo de Alizante. É uma serra, deputado Luiz, belíssima, eu acho que é do sul de Minas, conhece serras maravilhosas que tem lá pelo nosso sul de Minas, em especial na região da Mantiqueira, mas aqui no redor de Alizante também, apesar de toda a poluição, nós temos serras maravilhosas. Essa Serra da Moeda é uma beleza. O jornal O Tempo hoje trouxe, inclusive, uma das nascentes do local e mostrou uma das nascentes com queda d'água. É uma serra maravilhosa, tem muitas nascentes, uma fauna e uma flora também dignas de serem ressaltadas, com espécies raras ali colocadas. Enfim, um local que eu diria um paraíso que nós temos no meio aqui das serras, que cercam a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa serra, deputados e deputadas, povo de Minas, ela corre um sério risco. A Ferros, que é uma mineradora, pretende ali instalar uma mineração pesada e provavelmente ali extrair minério para exportação e tem do governo, por enquanto, um aval de fazer isso. Eu estou, com o projeto de lei, tornando essa serrinha, Serra da Moeda, um mineramento natural. Isso faria a preservação completa da Serra da Moeda. Um projeto fundamental do ponto de vista ecológico e do ponto de vista social, que preserva a água, as nascentes. Isso que o deputado Taraca colocou aqui, que às vezes nos chamam de louco, de sonhadores. Mas nós não podemos deixar nos levar pelo discurso de que o desenvolvimento é tudo que nós precisamos pensar do ponto de vista econômico. Não. Não adianta desenvolvimento econômico se nós não tivermos desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental. Então, este projeto de lei aprovado ontem na Comissão de Justiça, eu já aproveito para engatá-lo com o projeto do Pará, que pediu apoio ao conjunto dos deputados para aprovação, para que a Serra da Moeda vire um monumento natural. E ele recebeu também um destaque importante no jornal hoje em dia, e eu espero ver aprovado, portanto, esse meu projeto da Serra.